Alô meu amigo, alô minha amiga, vou ser ligado no programa do seu amigo Tileone para todo o estado de Minas Gerais e para todo o Brasil. Ligadinhos aqui conosco no Tileone Show. Hoje muito feliz na nossa querida inauguração da nova loja da montadora, distribuidora Eletrobike na belíssima cidade de Novo Hamburgo, uma cidade metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uma cidade hospitaleira que acaba de receber uma loja maravilhosa, uma montadora extraordinária. Um abraço carinhoso para toda a equipe da Eletrobike. Vamos conhecer agora essas imagens lindas da belíssima loja da Eletrobike. Eletrobike Meu amigo, minha amiga, nessa festa bonita de inauguração dessa loja linda da Eletrobike, Está aqui o pastor, irmão em Cristo Jesus, como eu, o meu querido amigo Celso Ferraresi, essa figura extraordinária, um dos diretores da empresa. Qual é a satisfação, irmão, de ver essa loja bonita, concretizada, mais um sonho do empreendedor? Bem, é uma imensa alegria poder estar aqui, fazer parte dessa obra. E falando contigo como irmão em Cristo, e creio que falando contigo me comunico com todos, porque nós que queremos amar a Deus sempre, sobre todas as coisas, temos a certeza de que tudo o que fazemos aqui nesta vida, com um coração sincero, tributando a Deus as honras e as glórias, sabemos que somos abençoados por Ele. Então, eu tributo a Deus essa empresa, como ela é consagrada a Deus, como o escritório jurídico que Deus me deu também, a Ferraresi Freitas, é uma empresa consagrada ao Senhor, porque tudo o que vem na nossa vida, nós sabemos, que vem da mão de Cristo, da mão de quem tem realmente autoridade no céu e na terra. Então, em primeiro lugar, eu quero tributar a esse Senhor maravilhoso que eu sirvo, que nós servimos, essa vitória, porque vi a mão dEle desde o primeiro momento aqui, desde antes da aquisição deste imóvel, eu e o Antônio, vimos a mão do nosso Senhor nos guiando em tudo. Então, essa festa é totalmente dEle, nós apenas representamos esse Senhor aqui na terra, e para nós é um motivo de subir da honra podermos representar esse Senhor. Irmão Celso, me conta uma coisa, agora como diretor, fala um pouquinho dessa maravilha que é a Eletro Bike. São bikes de qualidade e que está ecologicamente correta. Sim, graças a uma grande perspicácia do sócio Antônio, que ele é uma pessoa muito abençoada por Deus nessa área, ele tem uma visão, ele trabalhou a vida toda com automobilismo, inclusive ele tem filhos que competiram na Fórmula, quase na Fórmula 1, mas com o kart, ele foi revendedor, teve até venda de automóveis, ele foi representante da Chevrolet aqui no Vale dos Sinos, muitos anos. Então, ele tem uma visão muito acurada sobre todo e qualquer veículo. O convite veio dele para nós sermos sócios, como somos há alguns anos. Então, esses modelos que nós temos visto aí, a maioria deles não é um produto que veio pronto, na verdade, foi um produto que está sendo a cada dia melhorado aqui no Brasil, feito a partir das ideias do Antônio, e a China produz segundo o modelo que recebe daqui. E outras coisas também, a própria EletroBikes está fabricando agora aqui, grande parte dos produtos que originalmente vieram de lá, hoje estão totalmente diferentes, com muito mais tecnologia, com muito mais estabilidade nos veículos, totalmente adaptado para as condições brasileiras. Então, nós, que a gente é difícil de falar sem colocar Deus, porque nós somos feitos de olhar tudo. Então, também isso é uma paz no coração que eu tenho, porque esses veículos não poluem nem a natureza, nem os ouvidos humanos. Então, eu fico muito à vontade de fazer parte da sociedade. Celso, muito sucesso. Que Deus continue lhe abençoando esse empreendimento maravilhoso. Onde o irmão põe a mão é um homem de Deus. O senhor Antônio, com certeza, nós vamos bater um papo com ele daqui a pouquinho. Também um homem maravilhoso, um homem realmente predestinado a fazer sucesso, porque Deus dá autoridade para aquele que merece ter autoridade. E a gente fica muito feliz, sucesso, e continue sempre participando e levando essa palavra maravilhosa, que em breve estaremos aqui mostrando uma das igrejas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Muito obrigado. E fico feliz de saber que vai estar presente aqui na inauguração da igreja. Deus me deu essa graça de poder ser ministro da palavra dele. Eu acho isso um motivo de maior honra aqui na Terra para um homem. E fico muito feliz de saber que posso contar com o irmão aqui. Que Deus abençoe a todos e boa festa, em nome de Jesus. Muito bem. Esse é meu amigo Celso, um dos diretores, homem de Deus, pastor da palavra. E eu quero dizer para você, através de homens como esse aqui, que nós conhecemos o nosso dia a dia, além de grande empresário, advogado, um homem que tem realmente uma grande credibilidade no mercado, também tem a sensibilidade de saber que Deus é tudo. Ele que realmente é o início, o meio e o fim de toda a nossa história. Está aí, essa loja linda, o qual ele é um dos proprietários, Eletro Bike, parceiro oficial do nosso programa. Então, tenho uma grande gratidão por essa cidade, que o Senhor me acolheu tanto. E aqui também aconteceu, na minha vida, um fenômeno que eu jamais imaginei que pudesse me ver. E Deus me trouxe para cá para que eu fosse ministro da palavra de Jesus. E esse é o maior tesouro que eu tenho, de poder estar incluído nas coisas de Deus. E aqui, o Senhor me colocou como pastor de proteção e também para participar de negócios, porque também Deus tem visto que os homens se unam através de negócios, do trabalho. Então, tudo o que eu tenho vivido hoje, eu, minha esposa, minha filha, meus filhos, meus filhos que não moram aqui, tudo o que eu tenho vivido aqui, eu tenho que cuidar de Deus. Eu sou muito feliz do jeito aqui. Meu amigo, minha amiga, ao meu lado, o anfitrião, meu amigo, o Senhor Antônio, essa figura extraordinária, um homem conhecedor no meio automobilístico de uma história linda, um empreendedor, agora inaugurando essa loja. Qual que é a satisfação dessa inauguração maravilhosa? A satisfação é receber os amigos, sabe, os fornecedores, para fazer conhecer realmente o que é esse produto incrível, que é a scooter elétrica, a bicicleta elétrica, onde traz uma economia muito grande para o consumidor. Conta para nós, o Senhor Antônio, hoje a Electrobike está maravilhosa, uma grande montadora, mas quando começou, como é que foi esse ideal de ir lá buscar esse projeto? Isso aí já vem vindo há tempo, está na minha cabeça isso de montar umas bicicletas importadas, porque até então não se faz nada aqui no Brasil. Agora que nós pretendemos, dentro de breve, construir a nossa bicicleta elétrica. Nesse momento nós temos um tri-bike, um triciclo, que nós fizemos praticamente toda a parte traseira é feita aqui. Então isso agora, daqui a uns três, quatro meses, vamos ter a nossa bicicleta montada, não toda aqui no momento, uns 40, 50%. E o resto, dentro de um ano, pretendemos nacionalizar toda ela. Quantos anos de automobilista? Conta um pouquinho dessa história do amor pelo automóvel. Então, estou no automobilista em torno de 40 anos. Então, corri de carro, de carretera, de sinca, de fórmula. E aí depois vem os meus filhos, né, que eles estão... Teve um que esteve quase para ir para a Fórmula 1, que foi o campeonato italiano de Fórmula 3. E, evidentemente, a gente fica conhecendo uma série de coisas, uma série de detalhes que tem no automobilismo, que te fazem fazer o quê? Desenvolver um produto desse, que tem uma série de problemas que os chineses não sabem o que é desenvolver uma tecnologia. Eles fazem um produto para vender, para ganhar dinheiro. Mas para desenvolver é um problema. Então, você tem que insistir, você sabe eles melhorarem. Então, nós estamos aí para isso. Cada vez que eu compro um produto, eu peço para melhorar. Como nós queremos, tem que ser a nossa... Ele tem que seguir a nossa filosofia, que é sempre um produto com desenvolvimento, com um produto sempre cada vez mais bem acabado, para o cliente ficar satisfeito, porque se não o cliente entrega hoje, o cliente é muito exigente. Então, quando o produto não é bem acabado, aí não se cria problema. Doutor Antônio, muitos distribuidores gostariam, no Brasil todo, nos assistindo. Convida eles para ser parceiro dessa empresa maravilhosa. Conta para ele um pouquinho do estoque da nossa querida Eletro Bike. Bom, hoje nós, por isso que nós tivemos obrigados a fazer este prédio, que é um prédio próprio nosso, e aumentar. Nós estamos só da Eletro Bike, que está usando em torno de 2.500 metros quadrados. Nós temos um estoque de mercadoria em torno de 800 bikes em casa, e deverá chegar mais 400 e poucas bikes, que vai em torno de mil e poucas bikes. Então, nós temos hoje em torno de funcionar uns 80 revendedores. Então, pretendemos aumentar esse número. E aí, podemos deixar o nosso revendedor tranquilo, com assistência técnica, com peça, tudo à disposição, e que tenha um produto à pronta entrega. Então, isso é o nosso esforço diário, que nós não podemos deixar faltar produto. E vamos ver se nos envolvemos cada vez mais no nosso departamento de venda, para que se atenda cada vez melhor o nosso revendedor. Amigo, sucesso, parabéns pela festa. Sr. Antônio, essa figura extraordinária, grande empreendedor, um nome consagrado, agora no automobilismo, já a vida toda, e agora aqui com a bike maravilhosa, Eletrobike, de Novo Hamburgo, para todo o Brasil. Estamos desenvolvendo cada vez mais de produtos. Nesse momento, nós estamos até fabricando bem mais, para evitar esforços. 50% nacional, nós estamos produzindo aqui, 50%, 50% é o importante. E pretendemos, tendo de breve, lançar um produto nosso, todo nacional, fabricado toda a vida. Então, para o desenvolvimento da cidade, que em alguma gente mora muito tempo aqui, o coração está aqui, é sempre italiano, mas eu, em Novo Hamburgo, tenho grandes amigos, já tudo esse tempo que eu moro aqui, já estou passando a sexta geração, hoje tem um dia pequeno, se está na sexta geração, e cada vez mais eu tenho mais avisado, isso é o meu patrimônio. E aqui, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Eletrobike, e está chegando aqui agora, ele, o Roboteste, que está sendo o maior sucesso. Olha que asa bonita. Roboteste, mostra para a gente. Olha que maravilha. Esse é um dos personagens, vamos bater um papo agora, me conta, mas quanto tempo esse personagem hoje você trabalha? Esse personagem já tem um ano de vida. Você é daqui do Rio Grande do Sul? Eu sou daqui de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. Eu fiz o Roboteste, porque, para fazer os eventos, né? E chama muita atenção? Na rua, criança, adulto, senhoras, senhoras, todo mundo vem tirar foto comigo. Bacana, parabéns, continue alegrando essa festa bonita, Eletrobike, agora com o Roboteste, e também está com o veículo da Eletrobike. Corretamente, ele vai em todos os eventos comigo, porque ele me conduz, e outra coisa importante, que ele é elétrico, né? E não polui, né? Eu posso andar nas calçadas, eu posso andar dentro das feiras, dos eventos que eu faço com ele. Sucesso, parabéns, muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo. Aqui no programa do Tireone, o Roboteste, aqui, na Band, para todo o Brasil. Tireone. 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 Ao meu lado, David, gerente da Eletrobike, essa figura extraordinária, competência em pessoa. David, uma alegria com a loja nova, uma equipe de primeira. Olha, hoje é o dia de comemorar essa loja que a gente está sendo esperada há muito tempo. A inauguração dessa loja é muito melhor do que a outra, novidades que a gente está tendo, e com expectativas para bastante tempo. E conta uma coisa, qual é a satisfação de você entregar para o cliente seu um veículo de qualidade, não poluente, ecologicamente correto e dentro das normas futuras, não só do Brasil, mas do mundo todo? Além dessa satisfação, nós somos pioneiros nisso aí. A Eletrobike é pioneira em importar esse veículo elétrico, a motinha elétrica. Então é enorme, é enorme. A satisfação é muito legal. David, sucesso, obrigado. Grande amigo, grande profissional, um gerente competente aqui da Eletrobike. Meu amigo, minha amiga, doutor Cláudio Rodrigues, advogado, amigo do doutor Antônio, do doutor Celso, e também amigo da Eletrobike. Doutor, é um prazer recebê-lo. E o que o senhor está achando dessa festa e desse empreendimento? Uma festa maravilhosa, um empreendimento muito desejado, sonhado pelos proprietários, porque na verdade nós temos aqui um produto que atende dois viés muito importantes da nossa sociedade. Um é o ecológico, que é uma Eletrobike, é evidente que sofre todas as restrições de mercado possíveis, dos combustíveis, mas trata-se de um produto ecologicamente correto, adequado e bem proposto para o que se interessa, que é cuidar do meio ambiente. E segundo, também é um produto relativamente acessível e, portanto, também tem o seu viés social e traz o transporte para muito mais pessoas, o que é muito importante em tempos modernos. Ou seja, se fala tanto em bicicleta, em meios de transporte alternativo, e aqui nós temos umas motos, bicicletas, movidas à eletricidade. É um transporte limpo, energia limpa, sem poluição, isso é muito importante para todos nós. Agora, importante, doutor Claudio, também para a cidade de Novo Hamburgo, uma montadora aqui presente no município. Sem dúvida, isso é um evento que deve ser festejado, comemorado por nós todos, porque cada vez mais há uma dificuldade na criação de novos postos de trabalho, novas frentes. E isso, sem dúvida, é uma frente nova, uma frente que se abre, uma tecnologia que se apresenta. Ela não vai parar nas motos e nas bicicletas. Nós conhecemos o seu Antônio. Em breve ele vai estar trazendo automóveis e outros produtos que vão, com certeza, incrementar muito o passeio do dia a dia na nossa cidade e até mesmo a locomoção para o trabalho. Muito obrigado, doutor Claudio, doutor advogado aqui do município de Novo Hamburgo. Continua aí a nossa programação. Um abraço. Esse sonho realizado, ele é motivo de inspiração para mim e para muitos dos seus amigos que aqui se encontram, com certeza. Porque a sua experiência já lhe permitiria não aceitar desafios dessa magnitude. O senhor já poderia, se quisesse, seu Antônio, estar aposentado. Mas ele não consegue, faz isso com um vergonho. E nós, às vezes, jovens, queremos... Ah, eu quero tanto me aposentar. Mas quem é se aposentar, minha gente? Está aqui um exemplo de trabalho, dedicação. E isso traz saúde e alegria e impulsiona essa vida para frente. Meu amigo, minha amiga, está aqui ao meu lado, doutor Lauro, delegado de polícia da primeira DP de Novo Hamburgo. Primeiramente, é um prazer conhecê-lo e estar curtindo essa festa. Eu gostaria que o senhor pudesse comentar conosco a importância desse empreendimento para o município. É um prazer participar desse ato de inauguração desta loja, que trará inúmeros benefícios à comunidade local, na medida em que são comercializados bicicletas elétricas, econômicas, e que darão mais conforto à população de mais baixa renda, que tem um meio de transporte fácil de se locomover, econômico. E, em razão disso, é um prazer estar aqui prestigiando esse evento. Muito obrigado, doutor Lauro. Sucesso para o senhor. Delegado de polícia, presente também aqui no nosso evento, Eletro Bike, nessa festa bonita de inauguração da sua nova loja. Eletro Bike.